Nós da JDE acreditamos que todo mundo tem direito ao café que ama, por isso defendemos a democracia do café e oferecemos diversas marcas de diferentes posicionamentos, entre elas a marca Pilão, que é a marca líder do mercado brasileiro. Pensando na democracia do café, em 2017 nos desafiamos a atender um consumidor que buscava uma altíssima diferenciação nesse mercado, e começamos assim a primionização do mercado de café no varejo brasileiro. Trouxemos para isso a marca LOR, uma marca francesa da JDE que hoje é globalizada. Para consolidar esse movimento de primionização, trouxemos LOR em diferentes segmentos, LOR torrada e moído premium, LOR solúvel premium e LOR para cápsulas compatíveis de algumas máquinas presentes no mercado. Hoje esse segmento, após 4 anos, cresceu 300%. Ainda existe muita oportunidade, mas está em franco crescimento. Esse movimento de qualidade e primionização do mercado de café é um movimento que não tem mais volta. Além de todo o portfólio que a gente trouxe naquele momento, fizemos parcerias com os principais varejistas do Brasil para poder transformar a gôndola de café. Em 2017, a gôndola de café era presente com várias marcas tradicionais e sem pouca diferenciação. Conseguimos com esse movimento separar, segmentar essa gôndola para que o consumidor brasileiro entendesse que sim existem diversas qualidades de café. mesmo nesse momento de quarentena, nós decidimos não parar com as nossas estratégias atrás dessa marca premium, porque é um momento que o consumidor brasileiro está em casa e está buscando fazer receitas com comida ou com café, mas elaboradas, com maior qualidade. qualidade. Então, o LOR tem um papel muito importante nesse momento. Então, estamos nos comunicando com esse consumidor e estamos trazendo algumas inovações. Acabamos de lançar cápulas da linha Origens para realmente trazer uma diferenciação ainda maior para esse segmento. Vamos continuar inovando em H2, porque nesse momento de quarentena, fizemos uma pesquisa onde mostrava que o consumo de café cresceu 30%. O café é uma bebida fundamental na vida dos brasileiros, está presente em 98% dos lares e nessa situação que nós estamos vivendo muito desafiadora, o café traz aconchego, é um companheiro, traz energia. Então, sim, o café continua muito importante e para continuar atendendo esse consumo e essa aceleração de consumo que a gente está tendo, LOR segue firme e vamos continuar esse movimento de qualidade e de premiumização para atender ao público consumidor. Nós temos muito orgulho, nós da JDR, através da marca LOR, de ter iniciado esse movimento lá atrás de premiumização, que está cada vez mais forte no mercado brasileiro. Muito obrigada. 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 Obrigada.